E aí, mano, tem uma novidade pra contar pra você, mano. Ih, mano, qual novidade? Mano, você não tá ligado, cara. Eu vou ser o empresário do Tarzan, mano. Empresário do Tarzan? É, qualquer tanguinha que ele me deu aqui, ó, de presente. Nossa! Credo que trouxe isso aí. Não, é exclusivo do Tarzan, mano. Ele usou isso daqui pra fazer o filme Tarzan 2, mano. Você acredita? E isso cogumelo aí? Cogumelo? Isso daqui não é cogumelo não, menor. Ah, tá. Pô, você acredita que eu virei... O quê? Eu virei ladrão? Ladrão? Como assim ladrão? É, tá ligado esse seu terno aí? Ah. Eu coloquei o terno, só que daí eu perdi o terno. Não, pera aí. Além de tudo, essa social aí, essa gravatinha é minha. Você tá ligado, né? Eu sei, você tá usando ali, ó. Não, essa aí é minha reserva, essa. Então, eu virei ladrão. Então, isso que foi o primeiro roubo seu foi uma camisa minha. Não, e o dinheiro tava na sua carteira, né? Uma carteira, menor. Você tá ficando louco? É, só carteira. Não, Gretinho, o que você acha sobre isso, Gretinho? Ele falou que não gosta dessas paradas não, hein, menor. E... Eu vou comprar bala. Comprar? Ô, compra pra mim também de orgulho. Compro. Mas tem que ser aquelas 3x10. Ô, pega o dinheiro, pega o dinheiro. Pega o dinheiro. 3x10. Pode ser aquelas balas na top? Não. 3x10. É a meca. Eu vou comprar aquelas de iogurte. Tô também com vocês. Que criança o quê, dona Maria? Oxe, eu sou seu marido. Tá ficando louca. É, nós tá trabalhando agora, né? Respeita nós. Eu falei pra você, dona Maria, que eu virei o empresário do Tarzan? Não, não me falou. É, pô. Hoje eu fui lá, ele vai fazer o Tarzan número 3. Tá ligado? O filme. Aí eu tô empresariando ele. Entendi, então. Agora a gente vai ficar rico, pô. Se o filme for um sucesso, como... Não é, nunca é sucesso, né? Mas quando for um sucesso, a gente vai ficar rico. Vai? Vai. Mas eu já sou rica, já. Não é não. Oxe, essa roupa sua aí, nem te cabe. Tá mó grande, tá mó feio. Não, pô. Mas eu comprei pra poder ver o Tarzan, ele me deu essa tanguinha aqui, ó. Vou usar mais tarde com você. E você também, essa roupa aí, toda horrorosa. Vocês estão feios hoje, hein? Não, olha a senhora. O quê? Fecha esse zíper aí. Não. Nessa blusa? Fecha essa aí. Não. Bota uma calça. Mãe, eu tô com medo. Bota uma calça. O Tarzan me deu esse negócio aqui. Não vou tirar, não, filho. Tá louco? Mãe. Mãe. O que que é, garoto? Minho chato. Eu tô com medo. Medo do quê? Ó, o crentinho apareceu. 15 anos na cara e tá com medo do quê, o Marmão de velho? Quem disse que ele tem 15 anos? Ele tem. Ele tem 10. Você tem um filho e não sabe a idade do seu filho? Ele tem minha idade? Ele tem 10 anos. Você tem 10 anos. Eu tenho 15. 17. 17, 15 anos. Mãe. Oi. Mãe. Eu tô com medo desse cogumelo estranho. Cogumelo? Que cogumelo que ele tá vendo aqui, Dona Maria? Ai, meu Deus. Eu tô com medo desse scout. É da minha tanguinha? Na calça teve um cogumelo aí, ó. Deixa eu ver. Olha mais perto. Não, sai daqui. Olha mais perto. Sai. Não, olha aqui rapidinho, pô. Socorro. Não. Ai, perde bem com esse cogumelo. Ai, socorro, corre. É um cogumelinho só, pô. Ai, meu Deus. Não, mas vamos conversar. Vem cá, pô. Vamos conversar. Você aí ou aqui? Dona Maria, o que você fez ontem? Que eu saio o dia inteiro, pô. Eu queria saber como foi o seu dia. Ontem? É, ué. Quando eu fui lá visitar o Tarzan lá, pá, você ficou aqui sozinha. Você foi pra onde? Ontem? Eu não lembro do dia de ontem. Você tá com Alzheimer's? Eu? Alzheimer's? É, Alzheimer's. Eu não tenho Alzheimer's. As árvores somos nós? O que é as árvores? Ah, lembrei o que eu fiz. O que você fez? Ah, veio um amiguinho aqui do Gabriel, mó bonitinho. Amiguinha? Amiguinho. Ah, tá, porque eu falei, não conhece nenhuma menina da escola? Como que ia vir a menina aqui? É burra, acabou de falar que veio um amiguinho aqui. Então, mas eu confundi, entendeu? Um amiguinho dele, mó bonito. Vem um amiguinho aqui. Como que é, Dona Maria? Repete essa parte aí. O que? Mó bonito. Bonito? Ah, bonito. Ô, Gabriel, pega a maquininha lá. Meu Deus. Pega. Que maquininha? Ah, agora vai passar. Não, vai passar o cabelo de alguém, sabe? No crédito, não tem. Meu Deus, gole. No crédito. Eu já sou careca, já. Hã? Não, vem cá, Dona Maria. Vem cá, vamos passar a maquininha nesse cabelo aí. Eu não saco esse cogumelo aí, eu não quero ficar perto de você. Vou passar a maquininha, vem cá, Dona Maria. Vem cá, Dona Maria. Ah, só comecei essa me queimarada. Vem cá. Corre. Vou passar a maquininha nesse cabelo aí. Calma, 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 calma. Quer mexer com... Quer mexer com o bandido? Você é bandido aonde? Mó cara de... Olha pra minha cara. Não é de bandido, não? Mó cara de chupa manga. O que, Dona Maria? Trouxe a maquininha, Gabriel? Trouxe aqui, ó. Ai, meu Deus, eu não quero correr. Vamos pegar a sua mãe aqui, peraí. Eu não quero correr. Vem cá, Dona Maria. O que me ajuda? Vem cá, Dona Maria. O que me ajuda? Não, uma hora vai ter que voltar pra casa, pô. Pode ficar com a casa, eu vou voltar pra nossa outra casa lá, tá? Ô, Gabriel, sua mãe fugiu, mano. Tá deitando no sofá aqui, o menino. Tá muito gostosinho o sofá. Meio bugado, mas tá deitando aqui, ó. Insano. Eu quero deitar na mesa agora. O sofá tá meio estragado. Deixa eu ver. Faz cosquinha em mim. Cosquinha, faz. Cute, 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 cute. Cadê sua mãe, mano? Eu não sei. Onde ela tava? Ela saiu correndo, mano. Queria mostrar o cogumelo pra ela e raspar a cabeça dela. Poxa, que triste. Não, pô. Mas ela vai ter que voltar, pô. Ela vai querer ficar com sono, vai querer dormir. Aí ela volta pra cá, nós raspa a cabeça dela, beleza? Quero o estrogonofe hoje. Estrogobof? É, estrogobof. Ah, eu também quero, hein? Seria top agora no momento, hein, mano? Faz lá pra nós, faz lá, pô. Essa mãe vai ficar surpresa, mano. Surpreende ela. Ah, não, beleza. Você não vai me ajudar, não? E eu melhor não, melhor não. Faz você, pô. Ali, a panela ali, nos cantos ali, ó. Pouquinho, me ajuda só um pouquinho. Não, vou ligar só o fogão pra você. Não, calma aí. Eu vou lá pegar a água do vaso. Pega, 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 pega. Ai! Eita! Machucou aqui, ó. Vai, levanta aí, levanta aí, levanta aí. Levanta, levanta. Bora, bora, bora pegar a água lá, então, vai. Bora, bora, bora. Bora, bora. Pega, pega, pega bastante, pega bastante, pô. Pra fazer bem... O seu pratão bem servido pra ela, tá ligado? O que vocês estão fazendo? É... A gente tá pegando água. Pra quê? Pra fazer estrogoboff. E por que vocês não pegam na pia? É que o Gabriel falou que a água da privada fica mais gostoso o sabor. É, ela tem um pouquinho mais de sal. É, fica mais salgadinho, né? Fica mais temperada. Sal de mijo, com bosta. O que, Ana Maria? É, isso mesmo. Oxe, não tem nada. Vê se a privada tá limpinha, ó. Priva... Eu não vou perder minha paciência. Eu quero o que vocês quiserem, mas eu não vou comer, entendeu? Você vai comer, Dona Maria. Você vai ficar com fome? Quero ver eu comer. E bota uma roupa pra ficar com a cogumela aí, meu Deus. Deixa a minha tanguinha, cara. Deixa a minha tanguinha. O Tarzan que me deu, Dona Maria. Vem pegar um cipó aqui. Vem cá. Vem pegar um cipó aqui. Vem, vem. Volta aqui. Sai, garota. Eu não tô de graça com você, não. Volta aqui, Dona Maria. Você tá muito fogado. Mano, para de correr. Ai, cansei. Volta aqui, Dona Maria. Volta. Mano, você corre muito, cara. Você não cansa não. Tá fazendo academia, velha? Oxe, você é burro? O quê? Você não vê todo dia eu fazendo meus treinamentos ali fora? Eu todo dia faço meus treinamentos. Certeza que lá é treinamento? Parece que você tava treinando o passinho lá do fit dance lá, não é não? Não. É academia. Não, seu vídeo você imita nos vídeos do fit dance, Dona Maria. Eu vejo. E o que tem também eu imitar? Não, pô. Mas você tá mentindo pra mim. Não, mas e ali eu treino mesmo. Olha, eu tô até aprendendo a jogar bola. Oxe, do nada. Você tirou de onde essa bola, hein, mulher? Agora, agora, toma. Nossa. Ai, pé na minha cara. E eu adoro ficar na frente, otário. Meu Deus, eu tô vendo estrela agora. O que é isso aqui, Dona Maria? Nossa, Creitinho, me ajuda, Creitinho. Levanta, levanta. Creitinho, me ajuda. Ai, Creitinho, obrigado aí pela ajuda, pô. Ajudou demais. Ah, então, né? Falando em bola. Eu tô com bola. Ah, então, falando em bola, eu tô dando uma bola numa menina. É o quê? Como assim, cara? Não, é... Tem uma menina que tá me dando bola. Ah, entendeu, mas... E aí, o que você quer saber? Não, então eu vou dar bola pra nós jogar bola. Não, sabe que nem esse tipo de bola, não. Mais grande. Poxa, ela te deu uma bola e você não vai jogar bola com a sua mãe? Não, eu tô querendo passar. Não, o que? Você não tá querendo passar... Não, menor. Você tá querendo passar nela o quê? Rodo. Ah, passar o rodo, beleza. Ah, não, ela tá querendo passar uma cantada pra ela. Sua mãe te ajuda, pô. Sua mãe é mulher, ela sabe o que as mulheres gostam? O que as mulheres gostam? Então, né, as mulheres gostam de pessoas românticas, que não é o seu caso, né? Ah, eles tão muito bons. E também elas gostam de flores, chocolate, tem umas que não gostam, tem outras que não gostam, sabe? Mas tem umas que gostam de cantadas... É, eu falei uma vez pra sua mãe lá, uma cantadinha menor. Uma cantadinha top. Vou passar essa cantada aqui, ó. Lá vai pra cantada, hein? Lá, lá, li, lá, li, lá, lá, li, lá, li, lá, li, lá, tó, 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 lá, li, lá, li, lá, li, lá, li. Mas cadê a cantada? Esses dias você não vai arrumar uma namorada nunca. Ô, Dona Maria, seu filho vai morrer solteiro num apartamento com 27 gatos. Não, 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 não. Eu cantei, eu vou cantar de novo, ó. Lá, li, lá, li, lá, li, lá, li, lá, tó, tó. Cantar não impressiona ninguém. Não, essa cantada não vai, não. Eu fiquei bem impressionada, Dona Maria, com a dança dele, mas de uma forma ruim. Não é a garota que ele quer impressionar. Não, mas como que é o nome da menina? Fala aí, pra gente... O nome dela é Ana. Ana? Não é... Ouvi uma vez numa série na televisão uma menina chamada Anaconda, né, não? Não, não é, não. O nome dela é Ana Catarina. Oxi. Não gostei muito dela, não. Mas você nem conhece? Pelo nome, Ana Catarina. Velho que se chama assim, Catarina. Bonito. Seu nome é Maria? Nome de velho? Ideia, mas eu sou velha. Eu tenho que ter um nome adequado com a minha idade. Então quem está falando que a menina é velha, é se você é velha? É. Ela tem quantos anos? Ah, não me bate, não. Hã? Ela tem quantos anos? Nove. O quê? Então, nove anos se chama Anaconda. Ele tem dez rebus, moleque. Ele tem quinze, Dona Maria. Para de ser bússia na sabedade do seu filho. Você que não sabe que não é pai dele, não é nada. Eu sou pai dele. Ah, você que tem quinze. E eu fui lá registrar você. Toma um socão, Dona Maria. Toma. Cuidado pra você me acertar aí, seu vovó. Não, eu só derrubei sua mãe. Ai, filha da mãe. Então, Gabriel, por que você não chamou ela pra sair, mano? Ah, eu já tentei. Já tentou? E o que ela disse? Ah, não sei, eu falei assim, eu bora lá no bar tomar uma. Aí ela falou, sai daqui. Até porque você não chamou a garota pra ir tomar alguma coisa, nem um bar, né, garoto? Até porque ela tem nove anos, né? E você tem dez, né? E ele quinze, né? Meu, é difícil entrar na sua cabeça que ele tem dez anos de idade. Não, como ele é da mesma sala que eu, eu tenho 17, 15 anos. Você repetiu de ano. Quantas vezes? Cinco vezes? E daí? Você tá ficando louco? Não foi tudo isso, não? Ou é porque ele é muito inteligente e mais avançado que você e tá na mesma sala que você? O Gabriel é mais inteligente e mais avançado? É. Ele nunca repetiu por um ano. Oxe, como você pegou minha carteira? Ah, não, ele pegou minha carteira aqui. Então, né, chama ela pra ir comer uma bala, um pirulito, uma coxinha. Eu dou dinheiro pra você. Leva ela no parquinho. Beleza, vamos comer bolinho de areia. Bolinho de areia? Mano, você... Não, eu não vou mais ajudar. Come lasquinha de tijolo com ela, mano. Você leva ela pra comer um miojinho de galinha caipira, um sucutangue de uva, tá entendendo? E aí, gente, beleza? Terminando mais um vídeo aqui no canal. Muito obrigado a todo mundo que tá assistindo o vídeo até o fim. São os mitos, as lendas que vai virar piolho. Deixa o likezão, se inscreve se você for novo. Quero mandar um salve para o pessoal que tá seguindo a gente lá no Instagram. A Carla, o Gustavo, o Thor, o Victor, a Patrícia, o Henrique, o Kayan e o Cauã, mano. Quem quiser ganhar um salve, é só seguir a gente lá no Instagram. É rápido, é fácil. Quero mandar um salve também para os novos membros do canal. O Eduzinho, o Eric e o Davi. Quem quiser virar membro, apenas R$1,99 vai ajudar demais o canal. Quero ver todo mundo escrevendo aí, sofá aí nos comentários. Quem escrever sofá vai ganhar um coraçãozinho no seu comentário. Só os mitos vão escrever. E valeu, falou e fui. E valeu, falou e fui.